Como é o novo Strato? No app da 99, você acompanha cada detalhe, porque parceiro mesmo é transparente. Vamos dar uma passadinha no Strato? O seu recibo contém todas as informações sobre seus ganhos, valor pago pelo passageiro e valor recebido pela 99, de forma transparente e segura. Para a 99, para ser bom de verdade, tem que ser bom para todo mundo. Recalcula! Quem compara, ganha mais de 99.